Fala meu vaqueiro, bora! Sucesso doce, o tom do forró! Chega do piseiro! Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O contigo eu já sei O clã da minha felicidade É só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz a cuidada e sempre está na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque sou vaqueiro da zona rural Eu vou trocar o cabelo pela cidade Eu vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque sou vaqueiro da zona rural Eu vou trocar o cabelo pela cidade Eu vou deixar minha fazenda pra morar na capital Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O contigo eu já sei O clã da minha felicidade É só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz a cuidada e sempre está na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque sou vaqueiro da zona rural Eu vou trocar o cabelo pela cidade Eu vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque sou vaqueiro da zona rural Eu vou trocar o cabelo pela cidade Eu vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque sou vaqueiro da zona rural Eu vou trocar o cabelo pela cidade Eu vou deixar minha fazenda pra morar na capital Joga no piseiro, joga no suí Eita, que terra bufado bom Jantou é no boteco ferrovinho, menino Bora, balação Vai, menino, vai Eita, Paraíba Esse é o baterista da Lousão, França Nela e uma cena, aquele abraço Essa é só pra tomar uma A noite tá só começando Que isso é tolendo o forró Já são outras zonas, tô pela cidade Saí com as domingas pra me distrair Você me ligou de estar com saudade Quanta falsidade Vê se aprende a mentir Juro, sem você tudo tá tão difícil Mas brincadeira, se os jogos de amor Eu tô fora Só que é de partida quando é sexta-feira É pra rebebedeira Eita, amor corbado Eu diga assim, ó Então, tchau, tchau Agora acabou Eu te levo das pernas E não quer meu amor Amor pacificado, quem não quer sou eu Duvido se encontrar no verdadeiro igual ao meu Então, tchau, tchau Agora acabou Eu te levo das pernas E não quer meu amor Amor pacificado, quem não quer sou eu Duvido se encontrar no verdadeiro igual ao meu Eita, Marciana Encontra não, viu? Que inseto lindo forró, este é ao vivo Mercantil, Imperial, nosso amigo Demar Aquele abraço Eita, ele paredão Já são outras horas, tô pela cidade Saí com as domingas pra me distrair Você me ligou de estar com saudade Quanta falsidade Vê, se aprende a mentir Juro, sem você tudo tá tão difícil Na brincadeira, se a mão desejando tá fora Só que é de fachada quando é sexta-feira Marachina, Marachina! É pra rebebedeira Eita, Marciana Então, tchau, tchau Agora acabou Eu te levando a sério, você nunca me amou Amor pacificado, quem não quer sou eu E vindo se encontrar no verdadeiro igual ao meu Então tchau, tchau, agora acabou Eu te levando a serra, você nunca me amou O amor pacificado que não quer, sou eu Devido se encontrar no verdadeiro igual ao meu Então tchau, tchau, agora acabou Eu te levando a serra, você nunca me amou O amor pacificado que não quer, sou eu Devido se encontrar no verdadeiro igual ao meu Ei, caminho com piseira diferente Quem se acrondou com nós que ao vivo Bora balançar Bora, Serginho, caramba, bom de forró Vai Eita, torno do forró Isso é que se faz o nosso barco de CD Eita, esse capô de puta tem história, viu Simbara, simbara, cumpadre Naldo Esse é o precepeiro, viu, Tony Minha vizinha tem que fazer o bichinho de pegar Toda vez que ela vai sair, a gente tem que empurrar Tá meio amigo meu pra ajudar essa mulher Só que o dono do forró, só pega de manjar Então empurra, empurra no capô do forró Empurra, empurra no capô do forró Empurra, empurra no capô do forró Empurra no capô do forró E o Fosca vai pegar na botaeira em Nova Guerra Minha vizinha tem o Fosca, eu vou mexer, vem me pegar Toda vez que ela vai sair, a gente tem que empurrar Chamei o amigo meu pra ajudar essa mulher Pra que o dono do Fosca só pega de marcha É measure esse compadre Chamei o amigo meu pra ajudar essa mulher Pra que o dono do Fosca só pega de marcha Eu empurrar, empurrar no capo do Fosca dela Em porra, empurrar no capo do Fosca dela Se o Fosca não pegar, vai batalheiro em Nova Guerra Empurrar, empurra no capo do Fosca dela Empurra, empurra, empurra no capu do busca dela Empurra, empurra, voa Não pega lá, bota ele na vanguela Empurra, empurra no capu do busca dela Empurra, bora, gala, bora balançar aí, galera Empurra, empurra no capu do busca Joga, joga do que se ela vir Eita, guitarra, burra do bó Alô, sou nosso amigo, sinto ela em casa, rádio grande, sai Aquele abraço, nós temos o sucesso do turno de forró Eu digo assim, ó E chegando mais sucesso E a turma é pra só não dizer Isso é turno do forró, alô, sou até Então sim, aquele abraço E olha ela, olha ela Filha de papadinho, meio dançando a favela E olha ela, esbanjando a sedução E se dança o boy pop, vai curtir no paredão E se dança o boy pop, vai curtir no paredão Ela bate o... Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Dançando, recabando, vai descendo até o chão Ela bate o bumbum no palidão Ela bate o bumbum no palidão Ela bate o bumbum no palidão Dançando, recabando, vai dançando até o chão Eita, que piseiro bom! Joga! E olha ela, olha ela Filha de papazinho, meio dançando na favela E olha ela, mexendo na sedução Seu danço, a rebob, o bumbum no palidão E olha ela, olha ela Filha de papazinho, meio dançando na favela E olha ela, mexendo na sedução Seu danço, a rebob, o bumbum no palidão E ela bate o bumbum no palidão Ela bate o bumbum no palidão Dançando, recadando, valezendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Dançando, recadando, valezendo até o chão Rápizem! Eu digo assim, ó É o menino Isso é reperto, não Eu digo assim E perdoar não quer dizer que eu vou voltar E superar não quer dizer que eu esqueci Eu vou da minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Se um dia a gente bater na rua Por algum lugar desta cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço nem beijo Isso é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço nem beijo Isso é o comportamento de um ex-casal Sem contar do corporal O nome dele é Guilherme Faredão Para meu parceiro Invisão Viver do ar não quer dizer que eu vou voltar E superar não quer dizer que eu esqueci Não vou mudar minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar desta cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço nem beijo Isso é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço nem beijo Isso é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço nem beijo Isso é o comportamento de um ex-casal Sem contar do corporal Eita, balançado, bom! Bora Edson, bora Edson Joga no Pizettera, joga no Balão Aqui, joga ali, joga Bologna Fackenaba Alô, nosso amigo meu salveando Sempre a prece salveando Frega seu juiz, diga aí se o boi valeu Frega seu juiz, diga aí se o boi valeu ou não Diga seu juiz, diga aí se o boi valeu Diga seu juiz, diga aí se o boi valeu ou não Vaqueiro todos os meses, foi a boiada confeta Liga que vaqueiro vai, me comira vai na rede Acontece muitas vezes que vaqueiro com razão Por erro da comissão, faz o último boi de faca E pergunta abusado se esse boi valeu ou não Diga seu juiz, diga aí se o boi valeu Diga seu juiz, diga aí se o boi valeu ou não Diga seu juiz, diga aí se o boi valeu Diga seu juiz, diga aí se o boi valeu Traga o meu pincelho, que cê tolhe no forró Para que diga seu juiz, diga aí se o boi valeu Diga seu juiz, diga aí se o boi valeu ou não Diga seu juiz, diga aí se o boi valeu Diga seu juiz, diga aí se o boi valeu ou não Vaqueiro todos os meses, foi a boiada confeta Vida de vaqueiro, velho de carreira, traz a rede Acontece muitas vezes que vaqueiro com razão Por erro da comissão, tal do outro Não vou me matar e perguntar pro zato Se esse boi valeu ou não Diga seu juiz, diga aí se o boi valeu Diga seu juiz, diga aí se o boi valeu Aí eu faço assim Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu mais amava valida atenção Deixei meu cachorro de nome dourado Da vida de gato que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome de trovão E esfora meu laço e meu velho jibão Eu acho que não Deixei meu cavalo de nome dourado Eu acho que não E vou pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda, modão de viola Eu paro de esfora, amigos, vaqueiros Saudade da minha tiga viola E do coxigão do que papai me deu Eu acho que não A idade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não E vou pra viver desse jeito eu não aceito não Joga, Felipe! Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu mais amava valida atenção Deixei meu cachorro de nome dourado Da vida de gato que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome de trovão E esfora meu laço e meu velho jibão Eu acho que não A idade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda, modão de viola Eu paro de esfora, amigos, vaqueiros Saudade da minha tiga viola E do coxigão do que papai me deu Eu acho que não A idade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu vou dançar a porra do ferro via Bora balançando, minha galera Bora balançando que isso é todo do forró Eita que fizeram o bó Você é vaqueiro, vai de guerra, viu? Se a minha casa caiu O que é que eu vou fazer de casa? Eu vou cair na parra Vou cair na parra Essa minha casa caiu O que é que eu vou fazer de casa? Vou cair na parra, amor Vou cair na parra Bora balançar Amigasinho A mulher me viu bebendo Dançando, se divertindo Batendo papo, sorrindo Com os amigos no bar Descontrolada ela ficou furiosa Levosa, no outro é posa E começou a me ligar Vagabundo, descarado Cachorro, caba safado Trabalho desmantelado Onde foi que já se viu? Ela ficou muito brava Uma fera e falou Meu bem já era Sua casa caiu Se a minha casa caiu O que é que eu vou fazer de casa? Vou cair na parra Vou cair na parra Essa minha casa caiu O que é que eu vou fazer de casa? Vou cair na parra Vou cair na parra Essa minha casa caiu O que é que eu vou fazer de casa? Vou cair na parra Vou cair na parra Essa minha casa caiu O que é que eu vou fazer de casa? Eu vou dançar forró No boteco, meu ouvir E a mulher em Rio bebendo, dançando, se divertindo Batendo papo, sorrindo com os amigos no bar Descontrolada, ela ficou furiosa, nervosa, muito nervosa E comeu sorrindo, vagabundo, descarado, cachorro, caba safado Trabalho, desmantelado, onde foi que já se viu Ela ficou muito brava, uma fera e falou Não vejo a era, sua casa caiu Se a minha casa caiu, o que é que eu vou fazer em casa? Vou cair na farra, vou cair na farra Se a minha casa caiu, o que é que eu vou fazer em casa? Vou cair na farra, vou cair na farra Se a minha casa caiu, o que é que eu vou fazer em casa? Vou cair na farra, vou cair na farra Se a minha casa caiu, o que é que eu vou fazer em casa? Vou cair na farra, vou cair na farra Olha que a velha brigou com o velho Olha porque deixava ela só Ela ficava em casa e ele solto no forró O velho não esperava quando a velha apareceu O velho não esperava quando a velha apareceu A velha caiu no forró A velha caiu no forró A velha caiu no forró Ela ficava em casa e ele solto no forró Ela ficava em casa e ele solto no forró O velho não esperava quando a velha apareceu O velho não esperava quando a velha apareceu O velho não esperava quando a velha apareceu A velha caiu no forró Olha o balanço Olha o balanço Tá boa demais Eita Marcinha, vai devagar, viu? Joga o velho Tudo parecia, mas não era sonho Tudo é tão real Quando eu toco os seus olhos Minha linda bela Já faz tempo que eu não sei o que é amar A minha vida se derrela Tudo parecia, mas não era sonho Tudo é tão real Quando eu toco os seus olhos Gira o mundo Minha linda Tudo sobrenatural Você insiste e eu vou me entregar No amor que jamais vai esquecer Você insiste e eu vou me entregar E meu coração vai ser só seu Já faz tempo que eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz tempo que eu não sei o que é amar A minha linda se derrela Já faz tempo que eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz tempo que eu não sei o que é amar A minha linda cinderela Este é o mais novo primeiro do momento Este é a tona do forró Olá, balançando, balançando, balançando Este é a tona do forró Elisa Lopes, cabra, bunda e forró E ele e paredão, junto com nós Um abraço aí também pro nosso amigo Gilval França, aquele abraço, viu? Tá junto e mistura daí Vem curtir o piseiro do Tony, tá vendo aí? Com certeza, seja bem-vindo, viu? Vamos fazer piseiro Aí eu já começo assim, ó Vai! Bora, chatinho! Tome, chat! O tempo que a travessa vem É você pra dançar com meu vizinho Numa sala de rio Mas todo tempo que a travessa vem Valeu, botão da, valeu! Mas todo tempo que a travessa vem É pouco pra dançar com meu vizinho Numa sala de rio Todo tempo que a travessa vem É pouco pra dançar com meu vizinho Numa sala de rio E quando fala e vai tocando e vai gemendo Vou dançando e vou dizendo Meu sofrer pra ela só E ninguém nota que eu estou de conversão De nosso amor vai aumentando Pra que coisa mais melhor Todo tempo que a travessa vem É pouco pra dançar com meu vizinho Numa sala de rio Todo tempo que a travessa vem É pouco pra dançar com meu vizinho Numa sala de rio Mas todo tempo que a travessa vem É pouco pra dançar com meu vizinho Numa sala de rio Todo tempo que a travessa vem É pouco pra dançar com meu vizinho Numa sala de rio Eu só vim com triste quando o dia amanhece Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver em Goiá do São do Sul Do nosso amor vai ter mais pouco Que coisa que a travessa vem É pouco pra dançar com meu vizinho Dois palavras pra cá Todo tempo que a travessa vem É pouco pra dançar com meu vizinho Numa sala de rio Todo tempo que a travessa vem É pouco pra dançar com meu vizinho Numa sala de rio Todo tempo que a travessa vem É pouco pra dançar com meu vizinho Tá bom, hein? Tá bom, hein? Tá bom, hein? Joga no vizinho Joga no vizinho É dois pra lá e dois pra cá É dois pra lá e dois pra cá Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom Morena linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom Marena linda, você 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 tem um jeito bom bom Marena linda, você tem um jeito bom Marena linda, você tem um jeito bom Mandei uma barca, essa cintura de pilão Meu peito todo arrepiado, quase morto de paixão E fecho os olhos quando sinto seu calor Pois tá tudo só perfeito, os cochilos do amor Vem cá, em dura vinha, cintura de pilão Cintura de menina, vem cá meu coração Vem cá, em dura vinha, cintura finazinha Cintura bonitinha, vem cá meu coração Vem cá, em dura vinha, cintura de pilão Cintura de menina, vem cá meu coração Capricha, Roberto! Capricha! E ali, Paredão, obrigado, meu querido! E o Zé Lopes, por esse som maravilhoso, viu? Show de bola! Vamos fazer assim, ó! Vai! E o bicho cochichado, não agarrado, vem, diria assim! Tu tá querendo? Tu tá gostando, tá? Tu quer o pé, né? Tá doidinha, né? Sempre vai e vem, porque o véi, porque sabe que é que tem! Tu tá querendo? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tá doidinha, né? Sempre vai e vem, porque o véi, porque sabe que é que tem! E o forró andava bagunçando a nada E todo mundo dançando molinho, molinho O velho pegou com a mão e a dançou Saiu rasgando no salão no meio de Onze minutos e o abrigo cochichado Paraíba dizendo assim Tu tá querendo, tu tá gostando, tá? Quer o velho, né? Tá bonitinho, né? Vem pro velho, vem, tu quer o velho Porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tu quer o velho, né? Tá doidinho, né? Capricha, Rogério, capricha! Eita, cabra bonitinho, porró! Eita, cabra bonitinho, porró! Vai lá pisada menina! Cadigo! Olha o pinicado do velho Olha o pinicado do velho Olha o pinicado do velho Tá todo mundo fazendo o pinicado do velho Tá todo mundo fazendo o pinicado do velho Vai lá que o vai voltou, o vai voltou, o vai voltou, ainda no meio do salão O vai voltou, o vai voltou, o vai voltou, ninguém segura mais não O vai voltou, o vai voltou, o vai voltou, o vai voltou, ainda no meio do salão O vai voltou, o vai voltou, o vai voltou, ninguém segura mais não Olha o penicado do rainha Vamos penicar! O penicado, o penicado, o penicado O penicado, o penicado, rojosinho O penicado, o penicado, o penicado Todo mundo está fazendo o penicado do rainha Peinicado, 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 para clarinha Peinicado, peinicado, gostosinho Peinicado, peinicado, peinicado Tá todo mundo fazendo peinicado do velho Guitarra, bufado, pô, menino Vai e voltou, vai e voltou Vai e voltou, vai e voltou E tá no meio do salão Vai e voltou, vai e voltou Vai e voltou e ninguém segura vai não Vai e voltou, vai e voltou Vai e voltou e tá no meio do salão Vai e voltou, vai e voltou Vai e voltou e ninguém segura vai não Olha o penicado do rai 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 O pinicado, o pinicado, o pinicado, gostosinho O pinicado, o pinicado, o pinicado Tá todo mundo fazendo o pinicado Joga pra cima! Veja que fizeram bom! A vida é melhor! Depois que eu tomar uma na para boa de cana Não tem mulher que eu deixe no forró de cana em nada Aí o bicho pega, aí é chacos queda Quando come que a mulher ainda conta Não tem um vilestão, talvez eu tô sonhando Depois que eu puxo o rolo e a coisa vai melhorar Depois que eu tomar uma lá pra lá boa de cara, eu quero rir Depois que eu tomar uma lá pra lá boa de cara, não tem mulher que me deixe no forró de carina Mulher machuca meu coração, sua marmada é mais do que esse vaqueiro E hoje eu vou na coral no meu colchão, a lenha vai queimando e quero ver o desmonteiro Depois que eu tomar uma lá pra lá boa de cara, não tem mulher que me deixe no forró de carina Aí o bicho pega, aí eu chato o tempo Aí o couro come e a mulher anda aguenta Fiquei um beliscão pra ver se eu tô sonhando Depois que eu bujo eu falo e a coisa vai melhorar E depois que eu tomo a uma na fada boa de cama Depois que eu tomo a uma na fada boa de cama Não tem mulher que eu esteja na corra de carimão Ô mulher, machuca meu coração Ô mamara, é mais que esse vaqueiro E hoje eu vou me acordar o meu colchão A lenha vai queimando, quero ver o desmonteiro E depois que eu tomo a uma na fada boa de cama Eu vou me acordar o meu colchão E depois que eu tomo a uma na fada boa de cama Joga, joga, joga no sujeiro Eita, porra já Toma mais uma O aviãozinho dá no adinho pra balançar A lança mais não cai, ninguém pode parar O aviãozinho dá no adinho pra balançar A lança mais não cai, ninguém pode parar O aviãozinho dá no adinho pra balançar A lança mais não cai, ninguém pode parar Com o aviãozinho danadinho pra balançar, balançar mas não cai, ninguém pode parar Com o aviãozinho danadinho pra balançar, balançar mas não cai, ninguém pode parar Com o aviãozinho danadinho pra balançar, balançar mas não cai, ninguém pode parar Aviãozinho, 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 capricha negão, capricha negão Aviãozinho, 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 aviãozinho Bora, bora, bala, 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 bala! Bora, bora, bala, 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 bala É o Toninho que está tocando e a novinha bebe mais Fecha na tequila de pro América, pai É o Toninho que está tocando e a novinha bebe mais Fecha na tequila de pro América, pai Vamos fazer igual filme a putarinha Fala que é o Toninho que está tocando e a novinha bebe mais Joga no bebeiro que está tocando e a novinha bebe mais Fala que está tocando e a novinha bebe mais Fala que é o Toninho que está tocando e a novinha bebe mais Lega, 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 liga, lega Lega, 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 lega more Ela beba, ela doida quer en tirar a roupa Alega, 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 ale E vem com o show da preciada, faz a PT com o coitadinho do namorado O uísque com cerveja, ela já bebeu demais, foi na loucura dela jogando a puta pra trás E vem com o show da preciada, faz a PT com o coitadinho do namorado O uísque com cerveja, ela já bebeu demais, foi na loucura dela jogando a puta pra trás Alega, 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 alega A beba, a vô lhe querendo tirar a roupa, fora doce Barra topeça Fora balançando aqui se é tolo no forró Vai, menino, vá! 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 Fora balançando! Vai, menino, vá! 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 Fora balançando! Vai, menino, vá! 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 Eu chegando aqui Ok, voando chegar Ficou chegando Dançando e fazendo foroo E apoiaram a dança, a barra no balançador do rei Revertando o lobo É bom demais Ei, que eu sou o cara do bom Quando ela chega, vai logo, já vai nascer Já lona ou morena, ele não quer nem saber Vai no passinho, caqueado, sulingado Até que vai ida, nada, ele volta pra descer Quando vai chegar, vai logo, já vai nascer Já lona ou morena, ele não quer nem saber Vai no passinho, caqueado, sulingado Até que vai ida, nada, ele volta pra descer Chegou menino, chegou menino Chegou chegando, a dança, a barra no balançador do rei Chegou menino, chegou chegando Chegou chegando, a dança, a dança, a barra no balançador do rei Para balançando, para subingando Isso é Tony do Forró E ali para eu dar Juntos que vai Altar rabo fora, altar rabo fora Eu digo assim, ó Eu não vou mudar Respeito esse meu jeito, é canhá de matuto Mas eu sei amar Na cama carinhosa e na pista eu sou broto Fora, meu rapero Esse repertório novo do Toro do Forró Eu digo assim, ó Nossa, a hora de viver esse vaquero Já rodou o Brasil inteiro, corre em lugar Posso até ter ganho dinheiro Ter virado fazendeiro, mas eu sou do mato Gosto do cuscuz com leite Da água, do pote, do peixe, do açude Não vejo essas máscara já Dessa calça rasgada que nada me dou Eu porto o gris todo errado Eu não sei se incomoda o jeito de eu falar E vem de cima e riva Pra onde é fruto, onde é mais original Força, esquece a cidade E vê de verdade o que é ser amada Eu só te peço uma coisa Respeito o meu jeito, eu não mudo por nada Eu não vou mudar Respeito esse meu jeito, é canhá de matuto Mas eu sei amar Na cama carinhosa e na pista eu sou bruto Eu não vou mudar Respeito esse meu jeito, é canhá de matuto Mas eu sei amar Bora dançar minha vaquerama, bora! Bora, Roberto! Roberto, Roberto! Ô, Tony! Será que o patado é fraqueiro? Eita, galera, até está! Alô, Zó aí, vindo aquele abraço! Bora, meu culpado! Força, onde vem, pensei, raqueiro Já rodou, voz e mentira, correndo, gado Posso até ter ganho o dinheiro Ter virado, voz e mentira, mas eu sou do mato Eu gosto do cuscuz com leite Da água, do pó, do peixe, do açude Não vejo as suas mãos, calejada Essa calça rasgada que nada me luta Eu português todo errado Não sei se incomoda, deixa eu te falar E bem de cima é em cima, é em cima E bem de cima é em cima, é onde a ponta é mais original Você esquece a cidade E bem de verdade, o que é ser amada Eu só te peço uma coisa Respeita meu jeito, eu não mudo por nada Mas eu não vou mudar Respeita meu jeito, bora, cio, bora, cio Mas eu sei amar A cama calinhosa e na pista eu sou bruto Eu não vou mudar Bora, João, bora, João Mas eu sei amar A cama calinhosa e na pista eu sou Eita, Boteco Ferravinha Balança, Tone do Forró Bota com a DC, baby Mas eu sei o que eu sou Eita, Boteco Ferravinha Eita, Boteco Ferravinha Assim pra ser vaqueiro, ser vaqueiro é bom demais Vaquejado é muito bom e ser vaqueiro é muito mais Assim pra ser vaqueiro, ser vaqueiro é bom demais Vaquejado é muito bom e ser vaqueiro é muito mais Já coloquei meu chaleco e meu chapéu E a construção faz o céu por o seu do vaqueirão E para peito e pijão, que será segura Essa é a armadura dos vaqueiros do sertão Assim pra ser vaqueiro, ser vaqueiro é bom demais Vaquejado é muito bom e ser vaqueiro é muito mais Assim pra ser vaqueiro, ser vaqueiro é muito mais Já ganhei carro, ganhei moto, ganhei fama E a mulher é da minha amazô do tempo, garanhão Tô vendo a foto no jornal e na revista Com meu cavalo na pista, jogo pôs no varinhão Assim pra ser vaqueiro, ser vaqueiro é bom demais Vaquejado é muito bom e ser vaqueiro é muito mais Assim pra ser vaqueiro, ser vaqueiro é bom demais Vaquejado é muito bom e ser vaqueiro é muito mais Vai no piseiro Vai no piseiro Bora, todo mundo forró Tá no forró, boa, coxa nas meninas Na castola da budino lançando nunca só A minha vida tem que as coisas amarradas É a festa de vaqueijada, mulher bonita e forró Se você é vaqueiro, ser vaqueiro é bom demais, que já tem muito bom Se você é vaqueiro, ser vaqueiro é bom demais, que já tem muito bom, que já tem muito bom Na minha mesa tem um whisky, tem cachaça, vou levar bebê de casa por conta desse vaqueiro Se for bonita e tiver desentendida, eu vou dar casa e comida, roupa lá, vou dar dinheiro Se você é vaqueiro, ser vaqueiro é bom demais, que você é vaqueiro é muito mais Se você é vaqueiro, ser vaqueiro é bom demais, que já tem muito bom, que você é vaqueiro é muito bom Tá, menino? Isso é tom do forró! O que ela não me quer é um problema dela, não é da tua conta se ela não me deu Porque ela não me deu um desconto pensando nela É problema meu Se ela não me quer é um problema dela, não é da tua conta se ela não me deu Porque ela não me deu um desconto pensando nela Eu vejo a cara de pachada, vou botar na casa dela Choro por ela e não dá conta de ninguém Só porque sabe que eu sou doido por ela Agora ela diz que não cansei meu bem Ô, eu, 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 eu te quero tanto bem Ô, eu, 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 você não cansei meu bem Ô, eu, 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 você não cansei meu bem E isso é problema meu Se ela não me quer é um problema dela, não é da tua conta se ela não me deu Porque ela não me deu um desconto pensando nela Me choro por ela e é problema meu Se ela não me quer é um problema dela Não é da tua conta se ela não me deu Eu vejo a cara de pachada, vou botar na casa dela Choro por ela e não dá conta de ninguém Só porque sabe que eu sou doido por ela Agora ela diz que não cansei meu bem Ô, eu, 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 eu te quero tanto bem Ô, eu, 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 você não cansei meu bem Ô, eu, 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 eu te quero tanto bem Musga uma alfa do sono e me curra a família Parabufado bom 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 Parabufado bom